Brincadeira tem hora! Tá vendo eles chegando, Matt? Eu não tô vendo! Tomara que eles não demorem! O Yuri e a Lily já tão vindo, Bongo! Eles vão chegar logo! E aí a gente vai brincar com o novo e imbatível avião supersônico do Yuri! O novo e imbatível avião supersônico do Yuri com controle remoto! Iepa! 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 Pai, a Nina melhorou? Tá melhor da garganta? Tá, ela já melhorou, mas está meio mal-humorada. Ficar de cama o dia inteiro é muito aborrecido. É, deve ser mesmo. Principalmente se você tem que ficar sem falar por um tempo. Que chato! E ela não pode nem falar, quer dizer, nem por telefone. E é o que a Nina mais gosta de fazer. Ela deve estar bem mal-humorada. Aí! Lembra da outra vez que ela estava aborrecida? Você fez uma careta assim. E aí ela riu e a cara feia dela foi embora. É, eu sou bom nisso e te deixá-la contente. Você é o melhor! Hein, Bongo? O que você acha da gente ficar aqui pra tentar deixar a Nina contente? Iepa! Deixar a Nina contente! Boa ideia! Mas a gente não ia pro parque brincar com o imbatível avião supersônico de controle remoto do Yuri? É, isso ia ser tão divertido. Super mega divertido! É o que a gente deve fazer, né? Acho que sim! Bom, Bongo, onde é que tá o binóculo? Eu prometi pro Yuri que ia levar pro parque. Não sei! Tava bem aqui. E aí eu coloquei... Em algum lugar! Nada aqui! Nem aqui! Nem aqui! E nem aqui! Agora eu me lembrei! Coloquei bem aqui! Mas pra onde foi? Só pode ter caído dentro da gaveta. É, só pode! Uau! Que bagunça esse lugar, hein? Uhul! Tá vendo algum binóculo, Bongo? Aparece, binóculo! A gente tá aqui! Nada! Melhor a gente procurar. Não se preocupa, binóculo! A gente já tá chegando! Ei! O que é aquilo? São bolas de poeira? Bolas de poeira bem divertidas! Irado! Você viu aquilo? Mamba caramba! Tchic-tchic! 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 A Matt imitou elas direitinho! Hum, ô Bongo Não fui eu não Puxa, que susto que eu levei Olá, é Chip Chip Gostaram de você, Bongo Opa Oi, eu sou o Matt e esse é o Bongo Chip Chip A gente tá procurando o meu binóculo, não viram por aí? Vocês não sabem o que é um binóculo? É um treco que a gente usa nos olhos Assim E aí você usa pra olhar tudo Desse jeito E consegue enxergar bem, bem longe É isso mesmo, meu binóculo Acho que elas sabem onde tá o binóculo É, é pra lá Valeu Vamos lá, Bongo Tchau Ah, pula-pula de poeira? É, tchauzinho Acho que essas aí querem vir com a gente, Matt Tem certeza? Não preferem se divertir com suas amigas? Ah, vocês querem ajudar a gente a achar o binóculo Mas e a brincadeira delas? Tava tão divertida Acho que elas não se importam de perder uma parte da brincadeira E fofo É, é mesmo Calma, a gente já tá indo Como a gente vai chamar elas? Sei lá O que você acha? De pula-pula de poeira um Pula-pula de poeira dois Tá, que tal bolota, pompom e tibitibi? Pode ser Mas como é que a gente sabe quem é que é? Acho que essa daí é tibitibi Ai não, ela tá presa A gente conseguiu É, tá livre É, mas ela não Ei, peraí É melhor vocês duas se afastarem Agora todo mundo puxa junto Prontos? Um, dois, três, já! Ah! 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 Foi mal meter vocês nessa confusão Podem brincar com as outras agora Se quiserem, tá? Ah! Acho que elas preferem Continuar ajudando a achar o meu binóculo Ah, a bolota, a pompom e a tibitibi São tão fofas Também acho Então tá, vambora! Essa não Ih, o binóculo deve estar lá em cima É, mas como é que a gente vai chegar lá? Acho que é pra pular Sem problema É minha especialidade foratt homeless Uhul! Bongo, Bomba! Bongo, Bomba! Ai! Bongo, Bomba! Ah! Bongo, Bomba! Tem que pular mais alto o Bongo Ah! 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 Bongo, Bomba! Bongo, Bomba! Vem! 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 Elas estão fazendo a gente pular mais alto! Vem! Eu tô vendo! Ah, deu certo! Conseguimos! Graças a Bolota, Pompom e Tibi-Tibi! Bom, Glória! Nosso binóculo! Iba! A gente já pode levar ele pro parque pra ver o imbatível avião supersônico com controle remoto do Yuri voar! É, pode! Não foi legal a Bolota, Pompom e a Tibi-Tibi deixarem a diversão pra ajudar a gente? É, e até ficaram presas num tênis por nossa causa! Não foi divertido nem ficar empurrando a gente até aqui em cima! Pra elas não foi mesmo! Mas elas não desistiram e agora a gente achou o binóculo! E ficaram felizes por ajudar! Ai! Matt! Seus amigos chegaram! Valeu, pai! Ahn... Você pode dar o meu binóculo pra eles? Fala que eu vou ficar em casa pra tentar deixar Nina contente! Claro! Muito bem, filhão! Isso foi muito legal! É! Muito legal, Matt! Vambora! Ô, Nina? Ahn... Eu posso entrar um pouquinho? Achei que a gente podia ver algum livro junto! Ou jogar um jogo! Eu sei que não pode falar, mas... Pode desenhar e eu tento adivinhar o que é! Irado! Tô chegando! Eba! Uhul! Hora de diversão! Hora de deixar a Nina contente! Olha, Golias! Oi! Vem brincar com a gente! Isso! Eu quero! Então vamos! Aperte o botão! Isso faz cosquinha! Vem eu assistir! É! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Tchau, tchau!